Ela tá passando, jogando seu charme Rampino e rebola, eles filmam a passagem Essa delícia tá sensacional Eu fui no baile funk, viola, sarra no grau Pesado, né? Peca nervosa no grau Você se joga, que se lambuza Sei que tu adora, depois faz de brinquedo Eu sei que tu gosta Peca nervosa no grau Você se joga, que se lambuza Sei que tu adora, depois faz de brinquedo Eu sei que tu gosta Ela tá passando, jogando seu charme Rampino e rebola, eles filmam a passagem Essa delícia tá sensacional Eu fui no baile funk, viola, salta É o DJ Lauro, ó, o moleque é brabo cantando É o DJ Lauro, ó, o moleque é brabo cantando Lá tá passando, jogando seu charme Rampino e rebola, eles filmam a passagem Essa delícia tá sensacional Eu fui no baile funk, viola, sarra no grau Pesado, né? Peca nervosa no grau Você se joga, que se lambuza Sei que tu adora, depois faz de brinquedo Eu sei que tu gosta Peca nervosa no grau Você se joga, que se lambuza Sei que tu adora, depois faz de brinquedo Eu sei que tu gosta Ela tá passando, jogando seu charme Rampino e rebola, eles filmam a passagem Essa delícia tá sensacional Eu fui no baile funk, viola, salta É o DJ Lauro, ó, o moleque é brabo cantando É o DJ Lauro, ó, o moleque é brabo cantando Como se producia? Como é que fala? Black Beach DJ? Tem o rosto de Mato Grosso, porra!